Ministro de Defesa Filomino da Paixão, Jesus, o Ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação, Adelziza Magno, ao encontro com o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, onde relata a Cooperação Timor-Leste com a Nação Vigínia. Bem, rira, remata o encontro. Ministro de Defesa Filomino da Paixão, o jornalista e a residência, Presidente Farol Terça Nedehan, Ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação, o Ministro de Defesa, Serviço Ramoto Conaba Cooperação Timor-Ronação Vizinho Sira. Também Sira informa o Presidente Conaba Lalao Khodu. Serviço Ramoto Conaba Cooperação Timor-Ronação Vizinho Sira. Também Sira informa o Presidente Conaba Lalao Khodu. Ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação Vizinho Sira-Ronação Vizinho Sira-Ronação Vizinho Sira-Ronação Vizinho Sira-Ronação Vizinho Sira.